Se você ver um tornado, você precisa fazer isso rápido! E se você jamais quiser se encontrar com um tornado na sua frente, então já se inscreve aqui no meu canal e comenta com esse emoji aqui nos comentários. Primeiro de tudo, se você ver o tornado, não fique parado, só observando o tornado, porque a qualquer momento ele pode mudar de direção e ir direto pra você. A melhor coisa que você pode fazer é ir pro porão da sua casa, e caso você não tenha um porão dentro de casa, tente ficar embaixo de alguma coisa que possa proteger você de objetos voando, e estilhaços de vidro. Segunda coisa, se você estiver dentro do carro, tenha certeza de colocar o cinto de segurança em você. Outra coisa também, você tem que proteger sua cabeça com alguma coisa, pode ser uma jaqueta, uma blusa, e segurar ela sim, pra proteger sua cabeça. E caso você esteja na rua e não tiver lugar pra se proteger, tente ficar no menor lugar possível. Um tubarão misterioso de 500 anos, que vivia no Ártico, desapareceu, e você nem imagina onde ele foi, encontrado. Quando eu vi o local onde ele foi encontrado, eu fiquei completamente chocado. Será que ele tá aí perto de você? Eu acabei de fazer um post exclusivo pra todos os membros do meu canal, contando tudo sobre esse tubarão misterioso. Também é onde ele foi encontrado, e eu ainda mostro uma foto dele. Você quer ver agora? Então não perde tempo. Clica nesse botão azul do lado do meu nome, escrito seja membro, e seja membro, rápido, que você vai ver agora esse tubarão. Se você estiver na praia e ver isso aqui, você precisa correr rápido. Se você chegar na praia e não tiver água ou só tiver areia, você precisa correr rápido. Esse é um sinal claro que um tsunami está chegando. O tsunami é uma onda gigantesca que destrói tudo que está pelo caminho. E quando você chega na praia e só tem areia, não tem água, você só tem 10 minutos. Pra sair fora de lá...